O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, tem 63 anos. Descobriu o câncer na próstata em exames de rotina. Ele redobra o cuidado pelo histórico familiar. Meu nono, meus tios faleceram com câncer de próstata. Meus primos já teve casos dos meus primos, tenho casos dos meus primos se tratando. Em função dessa tendência familiar, faz exames a cada seis meses. Em março do ano passado, a minha próstata estava toda normal, tudo tranquilo, conforme a minha idade estava até abaixo. E em setembro, eu faço outro exame, já deu uma alteração. Em novembro, fiz outro e a alteração começou a aumentar muito rápido. E o importante disso não é apenas o PSA nem o TOC, mas sim também uma ressonância. Onde eu fiz a ressonância, pedi ao médico que fizesse a ressonância e nessa ressonância acusou algo diferente. Como eu tenho um convênio muito grande, que faz 20 anos que eu tenho esse convênio em São Paulo, um convênio de saúde, eu sempre faço um check-up geral. Graças a Deus, minha saúde está 100%, mas acusou a minha próstata com um problema gravíssimo. Ele faz uma alerta para a população em geral, para não deixar de fazer o preventivo. Quero falar a população pantobranquense. É você se cuidar, você fazer os exames que você tem que fazer. O preventivo é muito melhor do que o curativo. Quando eu peguei, como eu peguei no início, o câncer é por número e o meu está 4,3%. Então, se eu for esperar daqui seis meses, já não teria mais o que fazer. Graças a Deus, eu peguei cedo, peguei no início. Cantu enfrenta a doença com muita fé. Já tem data certa para fazer a cirurgia. Eu tenho certeza que eu sairei dessa e, se Deus quiser, já já estarei novamente na ativa.